Seu gostoso, seu gostoso, não, gostoso, para, gostoso Gostoso nós dois num quarto, comendo um lanche, tomando coca, assistindo Dora, rindo de tudo Várias fofocas, bebem mais coca, você é hot e no fundo toca um DJ, brrrrr, azeitona Gostoso nós dois num quarto, comendo um lanche, tomando coca, assistindo Dora, rindo de tudo Várias fofocas, bebem mais coca Nunca deixe de sonhar, sempre de sonhar Várias fofocas, bebem mais coca Várias fofocas, bebem mais coca A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL